Aí, galera, passando aqui só pra prestigiar, rapaziada, aqui. Beleza. Tranquilo. Da Tec que faz mágica aí com aqueles consoles lá. É, procura fazer o melhor. Valeu. Porra. O possível e o impossível, às vezes. Às vezes, sim. Vamos levar o calhão. Caraca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, então. Ó, os caras vão levar no lugar, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É aqui, rapaziada. Vambora, galera. Fala, galera, do canal Saúde da Pixel Games e Recordações. Galera, invadimos São Paulo. Tô aqui na Santa Ifigênia pra mostrar alguns games pra vocês. Vai deixando o like aí, compartilha e se inscreva, galera. A partir de agora, tá mostrando muita coisa maneira pra vocês aqui. Beleza? E espero que vocês gostem. Vamos ver. Se der pra fazer em uma parte, o vídeo eu vou fazer. Senão, de repente, eu vou ter que fazer em duas partes aí pra vocês. Bora, galera. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aí, galera. Santa Ifigênia aí pra vocês. Saudapixel invadindo São Paulo aí. Nasser Games. Eu já comprei aqui uma vez que eu vim em São Paulo. Aqui. Acredito que esse aqui seja o dono. Fala, meu camarada. Bom dia. E aí? Bom dia. Estou bem? Como é que você tá? Aqui, ó. Aqui vocês vão encontrar muita coisa de game. A todos os gostos. Desde Retro, né, meu amigo? É isso aí. Olha quanta coisa, galera. Jogo, ó. Tá faltando alguma coisa aí na sua coleção. Olha o que que ele tem aqui, ó. Nintendo Switch. Vai ver nem que não dá nem pra mostrar tudo, ó. PS4, PS3. Playstation 5 já, ó. Aqui. Eu, por exemplo, não tenho ainda aqui do PS5 Welding Ring. Demon's Souls eu vendi. Tem que pegar até outro. PS3. Olha aí os arcades. Que bacana. Deixa no like aí que a gente vai mostrando aqui pra vocês. Santa Ifigênia aqui em São Paulo. Gran Turismo 7 ali. Edição especial. Você quer pegar esse Gran Turismo 7 aqui pra mim, amigo? Dá uma olhadinha. É, por isso que eu pedi pra ver ele aqui, ó. Já viram esse aqui, galera? Que espetáculo. Tá quanto ele hoje aqui? 200 reais, semi-novo. 200 reais, semi-novo aí. Esse aqui eu também não tenho ainda na coleção, não. Ó, lindo, lindo demais, né? Funcionamento de vocês aqui, segunda sábado, né? Segunda sábado, exatamente. Hoje é segunda-feira, por exemplo, fica até as 6 horas e eles estão aqui, ó. Olha o Nest Classic Edition lá. Tem na coleção o Nest Classic? Hoje ele tá saindo, né? 850 novo. 850 novo, lacrada, galera. E o Playstation Classic? Esse aqui tá mil reais, porque ele tá destravado. Mil reais já destravado, aquele esquemazinho do pendrive, né? E cacetado aí, mano? Switch Lite aí, ó. Switch OLED novo, tá? Eu vou deixar, é claro, na descrição aqui. Vou mostrar aqui o cartão dele pra vocês. Tô aqui na Nasser Games, como eu mostrei lá fora pra vocês aqui, ó. Santa Efigênia 44A. Centro de São Paulo. Muita coisa, muita coisa. É, vim aqui pra conferir, tá? Sei que é gamer, que curte, tem muita coisa aqui. Pergunta final, Switch Zin Lite. 1400. 1400. Parcela no cartão? Opa, até 12. Até 12 aí, topa tudo, galera. Show de bola, né? É isso aí, vem pra cá, Santa Efigênia, galera. Valeu. E aí, galera, mais uma loja aqui sensacional. Essa aqui, dessa vez, mais raiz de retro gamer. ADS, games e acessórios. A gente tá aqui cedinho. Vou falar com o meu amigo aqui, satisfação. Qual o seu nome? Sandro. Sandro, aqui ó. Sandro é o cara, ó. É difícil mostrar tudo que ele tem aqui, mas a gente vai tentar, olha só. Não sei se vocês gostam de retro, gente. Super Nintendo, Nintendinho aqui, Master System. Dreamcast na caixa. Curiosidade, Sandro. Quanto é que tá ali um Dreamcast hoje teu aí? Hoje tá em torno a partir de 800 reais fora da caixa, né? Aí, 800 fora da caixa. Super Nintendo aí, também na caixa. Super Nintendo, a gente tem a partir de 350. 350. Um luz sem caixa. Na caixa, tudo branquinho original. Na faixa de 700. Na caixa, 700, 800. Olha só, galera. Caixa do Daktar lá. Eu tô vendo, 64 ó. Muita coisa, mano. Eu já tava vendo o coelho aqui, perguntando sobre umas fitinhas aqui de Super Nintendo. Um jogo de Playstation 2 aí original. Eu tô paquerando já aqui um Mortal Kombat. Deixa eu ver se ele tá... Cadê o Mortal 1? Tava de olho aqui nesse aqui, galera. Que eu não tenho na coleção. Hoje saindo aqui a 200. Ele falou que consegue pra mim um preço. Um preço melhor pra me fechar com ele aqui. Tá bonita. A danada tá bonita. Tem o original. Label original. Essa aqui eu ainda não tenho na coleção, não. Por enquanto, deixei ela separada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês terem uma noção do que ele tem aqui, ó. 64. Olha quanto jogo. Tentando ver daí, ó. Que dá pra ver. Cruising World. Mario Party. 006. 007 é. É o concurso, né? É obrigatório. Donkey Kong 64. Mario Tennis ali, tô vendo. Mortal Trilogy. As de 64 a partir de? A partir de 50 reais. A partir de 50. Pensa que acabou. Tô vendo aqui embaixo? Olha aqui. Que jogo. Olha o que chegou aqui, ó. Primeira mão. Quem curte aí? Os colecionadores curtem o Play 2. Polegar vermelho, velho. Vermelhinho. Tá lindo, lindo, lindo ele. Ó. Com o controle, ó. Hoje esse saindo a quanto? Ele tá saindo completinho a 600 reais. 600? 600 reais. Todo original, tá? Todo original. Play 1 Fat, lindo, ó. Já com o Dual Shock, né? Da época. Espetáculo. Esse aqui hoje saindo, né? Esse tá redondinho. A gente tá com tudo com o controle original, pegando todos os CDs. Como o pessoal diz, lendo até disco de Maquita, né? Tem um amigo que fala assim, tá lendo até tampa de Nescau. Um amigo Max lendo até tampa de Nescau. Pô, que lindo. Quanto ele? 450. 450. Tá lindo, tá lindo, 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 lindo. Diz a Jéssica, né? Lindo, lindo, lindo. Aqui, eu queria dar uma olhada em jogo de PS2. Tava procurando alguma coisa. O que que você tem aí? Tô vendo um God of War ali. Dark Mirror Pro Bike. Aqui tem o Gun. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês puxarem aqui. Tem uma coisa linda aqui. Resident Evil Zero Game Club. Tá quanto aquele Resident ali? Isso daí sai 250. 250? Não tá ruim o preço, não. Tá bom. Deixa eu dar uma olhada nesse teu God of War aí do Play 2. Faz um favor. God of War. Uma coisa que me interessou. Aquele Silent Hill Downpour PS3. Segundo aí. Se eu nem apontar, tu já tá... Já sabe onde tá cada coisa. Olha aí, Kelly. Como a banca tá bonita, ó. Quanto tá esse aqui hoje? Esse daqui tá saindo 120. 120 o God of War. Silent Hill. Esse aqui é 120 também. 120. Silent Hill também tá difícil de achar. Esse aqui eu tô sem na coleção. E o God... Esse aqui com dois discos, né? Sim. O God of War. Bonito, bonito, hein? Tá lindo, hein? É, galera. Aqui se eu parar que vai ser muita coisa aqui pra mostrar. Vou deixar na descrição lá do vídeo o endereço dele, ó. De Willy tem muita coisa também. Tá? Muita coisa boa. E tem mais aqui embaixo, aqui, ó. Muito bacana. Muito bom. Deu uma coisa rara aí. Deixa eu só mostrar esse controle aqui pra ver se tem o controle raro aqui. Controlezão diferente. Controle de Saturno branco aqui, ó. Um desenho desse hoje sairia quanto aqui? Só saindo 300. 300. 300, velho. Eu falo, pessoal, às vezes fica na feira aí gastando 50, 40, 60 aqui, ali, casualmente. Pegando coisas crumeadas, né? Como eu gosto de brincar, coisas ruins. Olha que coisa linda, ó. Nossa Senhora. Esse aqui é do Super Famicom, ó. Esse daí sim. Super Nintendo e Super Famicom. Super Nintendo e Super Famicom. Tinha um visto desse aí, galera? Olha, esse aqui que é raro. Nossa, do Xbox Clássico. Olha que lindo, gente. Quanto tá um danadinho desse hoje aqui? Esse aí tem de colecionador. Esse aqui é? É só 400. 400. Translúcio do Xbox Clássico. Lindo demais. Muito bonito. Eu vou continuar vendo com ele. Vou deixar aqui o nome da loja dele na descrição. Vou tentar fechar alguma coisa com ele aqui. Aí, ó. Não esqueço. ADS Games e Acessórios. Valeu, meu amigo. Obrigado. Vou continuar conversando aqui. Valeu. Venham aqui em São Paulo. Venham aqui na loja dele, hein, gente. Tá imperdível. Aqui, meus amigos. Mais uma lojinha pra vocês. Uma lojinha não, né? Eu tô sendo modesto, né? Uma senhora loja também aqui, ó. Muito game. Muito retro game. Aqui, ó. Camila Helena Games. Vou pegar o cartão aqui. Lembrando que eu vou botar essa galera tudo na descrição do vídeo, tá, gente? Vocês enviam também todos pra... Envia pro Brasil todo, galera. Eles enviam. Mercado Livre. Vende através de Mercado Livre. Shopee também, tudo. Aqui, ó. Vai me apresentar aqui. Pode aparecer aqui, amigo? Fábio. Rodrigo. Rodrigo. Eu vou deixar o meu canal aqui também com o Rodrigo. Camila Helena Games, galera. Agora o difícil é conseguir mostrar pra vocês, ó. Tudo que ele tem aqui. Só pra vocês terem uma ideia, mano. Olha só, olha só. Olha só. Quanto cartucho. Muita coisa boa. Tá rolando um Mariozinho aqui na tela. Que é o clássico, ó. Vou tentar mostrar pra vocês o que ele tem ali, ó. Play 1 na caixa, ó. Super Nintendo. Nintendo 64. Dacta. Mega Drive. Sensacional, hein? Ó. Fitinhas mais raras, aparentemente, ficando ali. Tentar dar um zoom aqui pra vocês verem ali. Muito portátil bacana, ó. DS, 3DS. Advanced. 2DS. 2DS Fat. Game Boy Color. Ó. Muito bom, né? Tem aí de mais raro hoje pra galera aí, Rodrigo. Pra mostrar pra galera. Atari. Muito Atari de jogo, assim. Super. Bastante. Quanto jogo que ele tem de PS3, né? Muita coisa, né? Muita coisa. Tem um jogo original aqui, ó. Vamos ver o que ele tá falando aqui. Deve ser coisa boa. Jogo original aqui, ó. Super Nintendo. De balde do Super Nintendo. Mega Drive, também. Paris. Frags, né? Jogo de Nintendinho. Jogo de Super Famicom. Jogo japonês, que tá difícil de achar também. Super Famicom, né? Realmente tá difícil. Jogo na caixa, olha só. Isso aqui que eu tava... Posso dar uma olhadinha nessa Warlock aqui? Warlock? Isso aqui que eu tava falando pra vocês outro dia. Até falei no grupo do pessoal do Soldapixel. Inclusive, tá o convite, galera. Vocês podem vir aí. Tem meu telefone aí na descrição do vídeo. Vocês vão poder, tá? Entrando no grupo aí pra gente bater um papo. Grupo Soldapixel. Agora eu tô aqui, ó. Pra quem pegou, entrou no vídeo agora. Tô aqui na Santa Efigênia aqui. Dando aquela visitada aqui. Isso aqui é sensacional. Não zerei esse jogo aqui por pouquinho. Naquela época eu era locadora. Tinha que alugar. Entregar o cartucho. Não tá melhor que não vem manual isso aí. Ah, mas um dia, uma hora, tu consegue manual. Com certeza. Eu joguei, joguei, joguei. Não zerei. Cheguei a pegar uns três finais de semana assim pra zerar esse jogo. Não conseguia. Warlock. Jogão. Maneiro pra caramba. Difícil. Difícil ver esse cartuchinho por aí. Aí tu falou que tinha também Super Famicom, né? Aí, ó. Esse cartuchinho japonês, né? Isso. Vocês sabem, né? Super Famicom é o Super Nintendo japonês. Olha ali, ó. Cartucho de 64 pra caramba. Vai pegar mais alguma coisa boa pra gente aí. Aí, ó. Tá bom assim pra vocês? Quem gosta de colecionar? Tá aqui fazendo os trabalhinhos dele aqui, ó. Escovinha, limpeza aqui dos cartuchos. Aí, pra quem gosta de colecionar aí. Cartucho na caixa. Cartucho na caixa, é. Hoje em dia na caixa é bem difícil. Essas são as caixas originais mesmo da época. É, eu fico bobo com a conservação, né? Porque essa caixa de papelão, infelizmente, ela amassava à toa. Então, pra você manter nesse padrão aqui, é difícil aqui. Tô vendo os jogos na... Rodrigo aí, galera. Olha que espetáculo, ó. Eu tinha uma super estação aqui deluxe de Super Famicom. Que vocês lembram bem. Acabei passando lá quando tive aquela lojinha naquela época. Aí, hoje, cem reais. Essa aqui é um super formation soccer. Esse aqui eu não conheço. Admito que eu não conheço. Ó, Dragon's Magic também, que é um... Tipo, uma ação com RPGzinho, né? Muito bom, muito bom, velho. Muito bom. É isso, tem que vir aqui. Como vocês vieram em São Paulo, cara, não deixa de visitar na Santa Efigênia pra quem pôr. Olha só esse Super Mario 3, espetáculo lá. Sleepcasezinha com a luvinha aqui. Linda, linda. Hoje está aí na quanto ela aqui? Hoje está 150. 150. Não é um valor. É que às vezes fala muito de feira do rolo, feira do rolo. Mas tu vai na feira. Às vezes vou em feira também. Ou vou bastante. Só que você dá uma cabeçada. 40, 50 aqui, 70 ali. Quando você vê, você junta e compra uma coisa realmente de qualidade no lugar. Tu vai confiar que vai estar funcionando, né? Teve amigo de ir em feira comprar isso aqui e chegar em casa é um tetris. É um negócio que não tem nada a ver. Faz muito. Até a gente cai. É, até a gente cai. Qualquer um pode cair. É isso, galera. Vou deixar na descrição mais um cartãozinho aqui. Mais uma super loja que envia também para o Brasil todo. É muita coisa. Ficaria aqui o dia todo aqui para mostrar para vocês. Tudo com o amigo Rodrigo aqui. Da Camila Helena. Games, acessórios, retro games. Tudo que ele tem de bom aqui. Muita coisa, muita coisa. Vambora. Mas a galera vai auxiliar. do canal. Achei mais uma loja topzera aqui. Essa vocês devem conhecer, né? Tag Games lá. O pessoal faz aquelas coisas fantásticas lá. Mal intenção. Mano Felipe, satisfação. Tudo bem? Aí quanta coisa boa eles têm aí, galera. E aí, direto do RJ? Direto do RJ pra vir aqui fazer aquele conteúdo. A mulher foi fazer a compra ali no 25 e cair pra cá. Não tão maravilhosa assim, né? Mas eu acho que a gente é que faz o nosso ambiente, né, cara? É verdade. Então, o cara tranquilo, é casa, trabalho, dá um rolezinho com a família. Joga uns games, que é importante, né? Melhor que tá fazendo muita coisa errada por aí. Muita coisa boa aqui hoje. Olha só, um jogo de Play 4. Sou inscrito lá, sou inscrito no canal. Até convido vocês a se inscreverem lá, vocês que têm dúvida, gostam de ver a manutenção lá. Né não, Felipe? Legal, com certeza. Você tem que estar no segundo andar, na sala 211 aqui da Ronda. Aí faz a manutenção toda aqui, né? Lá no segundo andar, no Andrezão, lá na Tantos. Eles são feras, são feras demais na manutenção, galera. Ah, o André mancha, né? O André, né? O André, pô, ele desvenda cada coisa que eu fico de bobeira, cara. Cara, eles já pegam já os consoles novos, já fuça, já mexe, né? Galera, tem muito jogo aqui bom, ó. Play 5. Aqui, ó. E aí vem aqui, é vim aqui pra ver, tá? Tu parcela no cartão, vocês já aparecem, os consoles e tudo? Tem alteração de valor no parcelamento, mas parcela sim. Aí, até 12 vezes sem juros, não tem como ficar. Faz um esforcinho e vem pra cá e compra, né? Vem pra cá e compra. Aí, ó. O pessoal fica muito na dúvida. PS5, Series X, Series S. O importante é ser feliz e jogar, né? Cara, eu vou te falar, o que mais vende é o Series S, ó. Eu imagino, eu imagino. Custo-benefício do Series S, sempre falam a mesma coisa, é muito bom, cara. Custo-benefício do Series S é ótimo, é ótimo. E com o Game Pass aí, né? Bombando. Pô, a galera pode se divertir, tem muito jogo, a biblioteca é muito vasta de jogos. É isso aí, galera. Se inscrevam lá no canal da Tag. Ó, vou deixar um cartão também e vou deixar na descrição também o endereço deles aqui. Tá? Tem um cartãozinho aí? Tem, claro. Já vou mostrar aqui e vou deixar também na descrição. Jogos de Play 4, consoles, Playstation 5, aqui, ó. Vem pra Tag, galera. Valeu. Tamo junto. Um abraço. Eu, Felipe, brigadão. Tamo junto. Dá um salto pro meu camarada aí, ó. Aí, galera, passando aqui só pra prestigiar a rapaziada aqui. Beleza. Tranquilo. Da Tag, que faz mágica aí com aqueles consoles lá. Valeu. O possível e o impossível, às vezes. Às vezes, sim. Vamos levar o caralho. Caraca. Vamos lá, vamos lá. Ó, os caras vão levar no lugar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É aqui, rapaziada. Vambora, galera. Esse aqui, ó. É. Vem aqui, ó. Dá uma força pro canal. Dá uma força pro canal do Mara. A gente costumava falar que todo mundo conhece o André pelo canal, entendeu? Isso. O André a gente conhece por causa do canal. Tá sempre lá, vendo ele lá. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Fala, meu amigo. Beleza, irmão? Satisfação, Fábio. Fábio, sal da Pixel. Sal da Pixel. Games e Recorações. Aí, essa galera aqui, ó. Só no Leré, cara. É isso aí, galera. Obrigado, rapaziada. Obrigado. Por prestigiar o nosso trabalho. Valeu, Leré. Muito bom, galera. Não deixe de se inscrever lá no canal da Tag, tá? Valeu. Tamo junto, galera. Como que é, como que é, né? Só no Leré. É, como que é o cartãozinho. Isso. Só que eu vou deixar lá a descrição também de vocês. Demorou. Obrigado, irmão. Valeu. Valeu mesmo. Vou focar aqui. Tá na descrição, galera. Valeu, tamo junto. Valeu, valeu. Galera, eu saí lá da Tag e vocês viram. Eu vim aqui no segundo andar pra dar uma olhada e achei uma coisa fenomenal aqui, tá? Tô aqui com o meu amigo, esqueci. Teu nome é? Giba. É o Giba. O famoso Giba Games, galera. Giba, eu acho que eu vi na internet e ele resolvi parar. Vocês estão vendo aquilo ali atrás dele. Eu vou deixar pra mostrar no final. Tava me explicando que trouxe muita coisa da coleção dele pra cá, pra loja. Agora vocês vão ver algumas coisas sensacionais que você vê todo dia, tá? Ó, ele tem aqui, ó, Nintendinho. Super Famicom sensacional. Tá branquinho esse aqui. São peças da tua coleção, né? É, essas são peças da minha coleção. Não vende, não. Não vende, não empresta. É, depende da... Eu também falo muito isso de depende da proposta, mas... Depende da proposta. É muito complicado de você avaliar certas coisas. Ainda mais quando tem aquela chamada memória afetiva, né? É. Aqui, ó. Olha que lindo que tá, galera. Branquinho, branquinho. É, e esse aqui tem uma particularidade. Eu coloquei os controles da 8-bit 2 e os... Eu instalei os... Ah. Os adaptadores tudo internos. Então você joga sem fio. Sem fio. E sem precisar aparecer adaptador ou nada aqui. Sem adaptador, sem nada. Sensacional, cara. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Não tem jeito. Tô vendo ali no fundo que ele tem umas coisinhas sensacionais. O colecionador curte muito aquela televisãozinha ali do carro, né, cara? Do carro, do carro. Aquilo ali é uma coisa aqui. Dá licença, tô entrando aqui. Já invadiu um espaço do amigo aqui, ó. Pode? Olha o GameCube dele, ó. É, esse cube aí tá pra fazer a... Manutenção? Vou fazer manutenção nele. Ele tá funcionando, mas eu vou dar uma geral nele. Olha o Master. Ele tava brincando, falando comigo que a única coisa que ele não... Não vende com nada é esse Master 2 aí. Esse Master aqui eu não vende. Esse aqui eu não vende. Esse aqui eu não vende. Esse aqui é memória afetiva. É como eu falo. Esse aqui não tem oferta que me... Ele é da tua infância mesmo, não? É, esse aqui é da minha infância. É complicado. Ih, aí não... E comprou até essa fitinha aqui, ó. O Castelo da Ilusão? É, é aqui, ó. Aí não tem. Não tem quem mexa com memória afetiva. É o que eu falo. Uma coleção você pode ter um monte de coisa que você aprecia, mas quando mexe com a memória da gente... Eita. Esse aqui também é bem difícil. Lacrado, hein? Lacrado. Memoricar de PS2. 16 lacrado. Deixa eu... Tô vendo um Dreamcast ali. Esse aqui você que mandou fazer ou... Não, esse aqui é um Dreamcast... Nossa senhora. Edição especial. Ele foi feito só... Foram feitas... Não chegou nem a mil peças. Mil e oitocentas peças? Mil e oitocentas peças foram feitas dessa edição, sendo mil e seiscentas vermelhas e duzentas peças azul. Mil e seiscentas vermelhas e duzentas azul. Então essa daqui é uma de duzentas azul. Então quer dizer que tem 199 só pelo mundo por aí, né? 199. Esse aqui eu consegui, mas consegui só também, só o aparelho. Pô, mas já é um grande achado, já é demais. Esse aqui já é um grande achado. Saturno. Nossa, que coisa linda, cara. Parabéns pela coleção Xbox aqui. Também parece que tá transformado esse Xbox clássico aí, né? É, esse clássico aqui é um clássico que eu faço os serviços também nele. A gente aumenta a memória dele de 64 para 128, coloca um display de LCD nele. Nossa, que lindo. Esse aqui tá com HD de 2TB, então se ele, por exemplo, tá executando um Def Jam, ele vai aparecer aqui, Def Jam. Vai aparecer quanto de memória tá usando. Esse aqui é um da minha coleção também. Esse serviço foi o mesmo que fiz. Parabéns. Servição. Muito lindo, muito lindo. PS1 ISO, que a gente não conhece. Vamos ver. PS ISO. Ele funciona tanto no CD, quanto ele funciona também com os jogos na memória dele. Com os jogos na memória interna, né? Na memoriazinha que vai atrás. Seria essa memória que vai atrás. Vai dentro desse cartãozinho aqui, ó. E não é todo o Playstation que tem essa entrada, né? Não, não é todo o Playstation que tem. Mesmo tem os que tem e não tem como fazer isso. Não tem como fazer. Tem que instalar um chip interno. Então estamos diante de uma peça rara também, né? É, também é difícil achar isso daí. Entre Action Figures aqui que ele tem, é sensacional. O Playstation 3 branco dele, coisa linda. PS... PS4, Death Stranding, God of War... Todos na versão stock. Nunca foram ligados na internet, esses daí. Destiny. Destiny. Nunca foram pra internet. Nunca foi atualizado nem colocado contra. Sensacional, cara. Giba tá de parabéns. Esse 3 é um game também que eu gosto de mostrar pro pessoal. Vamos lá, vamos lá. Esse 3 é o fete branco. Geralmente o videogame preto vem com isso aqui tudo sujo, né? O videogame pouquíssimo uso, cara. Não tem nada isso aí. Não tem nada. Aparelho de exposição, né? Aparelho de colecionador mesmo. Esse é. Colecionador exigente. Manutenção, né? Tem que fazer. Manutenção, troca de passo e subpasso. Caraca, sensacional. Vamos agora pra cereja do bolo agora? Que a gente mostrou no comecinho, mas não mostrou pra ninguém. Galera, aquilo ali é um PSX, tá? Vou deixar ele pegar aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui realmente você não vê em qualquer feira, em qualquer local, não. Olha que coisa linda. Esse aqui na realidade era um DVR, né? Uma central de multimídia japonesa que rodava Play 1 e Play 2, né? Isso tornou um dos itens mais cobiçados, né? É, esse aqui se tornou um dos itens mais cobiçados. Se não, ou mais cobiçado. Disse que vendeu uma, né? Vendi um na caixa lá pro canal do Apollos Games. Apollos Games. Se você ver o vídeo lá, você vai ver. Ele vai mencionar lá, serial, caixa batendo tudo certinho. Vendi um pra ele. E esse aqui ficou na coleção, né, Diva? É, esse ficou. Esse aqui é... Caraca, que coisa linda, cara. E é o 7000, né? Que é o que tem um detalhe aqui na parte de baixo. Esse detalhe, né? Amigo, obrigado aí mesmo pela atenção. Muito bom. Quando a gente encontra pessoas aqui assim, cara, que são... De gamer pra gamer. É, de gamer pra gamer. É isso aí. Lindo, lindo, lindo. Parabéns pela coleção, né? Vambora. Galera, Tom gostando ainda da nossa visita aqui na Santa Efigênia? Aí sim. Depois dessa visita fantástica com o Diva aqui, que já virou um amigo gamer já. É, de gamer pra gamer. Vou dar um corte aqui. Depois a gente vem aí outro dia com a segunda parte da minha visita aqui na Santa Efigênia. Eu tô fechando com ele agora aqui, essa primeira parte do nosso vídeo. Deixa o like, compartilha e se inscreva em Saúde da Pixar. Valeu, galera. Falou, valeu, galera. Obrigado por tudo, Diva. Valeu. Obrigado, Diva. Valeu.